Queridos irmãos, o nosso muito bem-vindo, Deus tem nos abençoado neste domingo, já tivemos o nosso culto pela manhã, o pastor Márcio Silva trazendo a palavra hoje pela manhã e hoje à noite nos reunimos aqui para mais um culto e já inicialmente dizendo que hoje teremos o nosso irmão André, que já concluiu o seu curso, ainda aguardando aí vários acontecimentos inclusive, porque está tudo parado em função do que está acontecendo em nosso país e no mundo, mas vocacionado, chamado para o Ministério Pastoral, hoje ele estará trazendo a palavra aos nossos corações. O nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos e amigos que participam conosco, que se unem à nossa igreja nesse encontro de celebração ao nosso Deus. Bem-vindos os queridos irmãos da vila, bem-vindos os irmãos e colegas de outras igrejas que eu sei que acompanham o nosso culto e oram por nós também. Bem-vindos os queridos amigos e familiares que sei que acompanham assiduamente os encontros que a nossa igreja faz de proclamação do Evangelho. Quero orar nesse instante, dedicando esse tempo ao nosso Deus e dedicando também as nossas vozes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que por inteiro nós estejamos cultuando a Deus e celebrando o seu santo nome. Oremos inicialmente. Deus bendito, nosso amado Pai, mais uma vez Senhor neste dia, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelo que já nos falaste hoje pela manhã e também agradecidos Pai pelo que o Senhor há de trazer ao nosso coração agora à noite. Rogamos que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o pregador também, abençoe Pai as pessoas que estão participando deste culto, aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, outros que ainda não são, outros que estão afastados. Nós pedimos que a Tua bênção venha de modo a alcançar e abençoar todos os nossos ouvintes, Senhor. Dedicamos esse culto para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Toma os nossos corações e mentes em Tuas mãos e abençoa-nos nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos com alegria cantar, adorar ao Senhor cantando um dos preciosos, preciosos hinos do nosso cantor cristão. Cantemos com alegria. Em Jesus confiar. Sua lei observar. Ó, que gozo, que benção de paz. Satisfeito guardar. Tudo quanto negar. A alegria ter em que nos traz E em observar tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo mandar E no que tu falas, te acalú, te acordas Cristo pode desprestigiar Em tristeza tem dor Em a intriga maior O legal ao fiel abalar Creio ao observar tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo mandar Que delícia de amor Como é o tom, Senhor E o que dizeloso e leal O seu rosto virá Seus secretos privar Seu consolo constante e real Veio observar tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo mandar Resoluto Senhor E com fé ser e ardor Os teus passos queremos seguir Teus receitos guardar O teu nome exaltar Sempre a tua vontade cumprir Vem observar Veio observar tudo quanto ordenar O fiel obedece ao que Cristo mandar Meus irmãos Este é o momento do culto Em que os vários desafios Vêm ao nosso coração e à nossa mente Este é o momento de oração E como temos dito aqui em todos os cultos Praticamente Deus tem nos dado um ministério Intenso de oração E sei que nesse período Ele tem feito isso A nossa igreja E a todas as suas igrejas E aliás em todo o mundo Porque o mundo vive este momento de dificuldade Em todos os lugares Os crentes em Cristo Jesus Tem dificuldade para o seu gostoso encontro presencial Isso é que o crente gosta Nós gostamos de estar na casa do Senhor Ou em alguma casa Em qualquer lugar que o povo reunido Se transforme ali no santuário de adoração Ao nome do Senhor E nós estamos temporariamente impedidos de fazer isso Mas louvamos a Deus Porque as nossas orações Não tem barreiras para ela Não há impedimentos Em qualquer lugar e em qualquer hora Nós oramos, nós falamos com o Senhor Em qualquer lugar Intercedemos e apresentamos a vida Dos nossos queridos irmãos e amigos Ao nosso Deus Então vamos lembrar mais uma vez Dos nossos irmãos enfermos Os nossos irmãos que estão em recuperação Louvar a Deus por aqueles que se recuperaram Orar pelos nossos idosos Orar por nossa pátria Orar pelo nosso governo E orar para que Deus Faça a sua vontade Ainda não conhecemos De todo o que está por trás Mas Sabemos biblicamente que Deus tem os seus planos E que em algum momento Lá na frente Nós vamos compreender Se for a vontade de Deus Mas compreendendo ou não Nós os crentes Nos submetemos a vontade soberana Do nosso Deus Ele faz o que ele quer para a sua glória Para o bem do seu povo Nem sempre na nossa expectativa Então mesmo quando as coisas parecem derrota Mesmo quando as coisas parecem tristeza Deus está agindo sempre em favor do seu povo Para o bem do seu povo Para abençoar o seu povo Vamos orar Ó Deus bendito Como é bom estar na tua santa presença Senhor E como é bom também Saber que as nossas orações Por intermédio de Cristo Jesus Por sua mediação E o teu santo espírito Que nos ensina a orar Que corrige o nosso pensamento Como é bom saber que as nossas orações Chegam ao trono da tua graça Senhor E que com poder Com misericórdia Com graça O Senhor nos ouve E nos atende Sempre em função da tua vontade E do teu plano Agradecemos as bênçãos recebidas Senhor E nós celebramos Cada pessoa que melhora Cada pessoa que é restaurada Cada irmão que dá o seu testemunho Dizendo que está melhor Cada dia nós temos um motivo de celebração E nós reconhecemos Pai Que é resultado do teu amor E da tua misericórdia Para com os teus filhos Continuamos Continuamos pedindo a tua proteção O teu amparo Para os nossos queridos irmãos Que se submetem Às ameaças Aos perigos Atendendo pessoas contagiadas A pessoas doentes Pai Pai nós pedindo Pedimos que muito além de uma máscara E da higiene pessoal Que o teu poder Proteja os nossos queridos irmãos Teus filhos queridos Toma-os em tuas mãos Pai Dando-lhes condições de trabalhar De ajudar De socorrer Mas ao mesmo tempo gozando De boa saúde Sabendo que o teu poder os protege Agradecemos Pai Porque o Senhor está conosco todos os dias Mais uma vez agora Oramos também por nosso país Pedindo que o Senhor Abençoe a nossa pátria Abençoe o nosso governo Abençoe o nosso presidente E abençoa Pai Todos aqueles que estão Em iminência política Rogando que o Senhor lhes dê sabedoria Colocando o temor do Senhor Em seus corações E aqueles querido Deus Que estão a serviço de Satanás Serviço do mal Nós pedimos Pai A tua repreensão Que o teu poder os repreenda Para que a nossa pátria Viva bem Os teus filhos queridos Ricos ou pobres Possam desfrutar de alegria Neste mundo E recebendo os benefícios A que tem direito Oramos pedindo a tua intervenção Senhor Sabemos que só ela pode mudar O quadro triste Em que o nosso país Se encontra Neste momento Ó Deus Nós pedimos também Que agora O Senhor Traga uma palavra Bíblica Ao nosso coração Através do teu servo Oramos pedindo que o Senhor Lhe dê sabedoria E que ele com graça E alegria Possa traduzir o que o Senhor Tem colocado em seu coração Tanto para a nossa alegria Como para a nossa edificação E também Ó Deus Se o Senhor Tem algo a que nos repreender Pela palavra Que o Senhor Faça Senhor O nosso desejo É receber A mensagem Do Senhor Nesta hora Para o nosso coração Toma-nos E abençoa-nos No nome Santo de Jesus Nós te pedimos Amém Queridos irmãos Deus como disse há pouco O nosso irmão André Félix Teólogo E professor Pregador Aqui em nossa igreja Trará mensagem Nesta noite Aos nossos corações Deus abençoe O nosso irmão André E abençoe também A todos nós Nesta hora Boa noite irmãos Graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Para todos vocês Segundo domingo de junho Dia do pastor Coincidentemente ou não Fui convidado Para falar nesta data Não sou pastor Pretendo ser Estou me preparando Para isso Mas Deus me deu a oportunidade De conhecer muitos pastores E de estar envolvido Com eles Diretamente Na família São quatro pastores Cresci aqui na igreja E sempre participei De congressos Conferências Retiros E conheci outros pastores E mais recentemente Na pós E no seminário também A Convenção Batista Brasileira Responsável por Nove mil pastores Tanto no Brasil Quanto fora Separou o segundo domingo de junho Para que nós pudéssemos Pensar um pouco A respeito deste oficial Desses homens de Deus Quem são eles? E quais implicações Que isso traz para nós Ovelhas Peço que os irmãos Abram suas Bíblias No livro de Atos Atos capítulo 20 Atos 20 Os versículos de 18 a 36 O texto é um pouquinho longo Mas a história É uma história bem interessante Apóstolo Paulo Está chamando ali Os líderes da igreja de Éfeso Que ele havia fundado Aquela igreja Alguns anos antes Aqueles líderes de Éfeso Vão até a cidade de Mileto Onde Paulo está Paulo se despede deles Porque ele vai para Jerusalém E será preso lá Então Paulo dá algumas orientações De como eles devem dirigir a igreja De como eles devem ter cuidado Com algumas coisas E nós vamos observar aqui Algumas características Do pastor No ministério de Paulo Vamos pensar Na vocação do pastor Na dependência do pastor De Deus A mensagem do pastor Como é o ministério do pastor E o sustento do pastor E vamos terminar Com algumas implicações Que isso tem Para nós Vamos ao texto Atos capítulo 20 Os versículos de 18 a 36 Antes de lermos meus irmãos Apenas tomem cuidado Porque os termos Bispos Presbíteros Anciãos Pastores Mudam de versão Para versão Mas todos esses termos Querem dizer a mesma coisa Algo semelhante Com o que acontece Com os professores Professor Educador Mestre Sensei Educador Tutor Ou como as crianças falam Tio Tia Todos esses termos Se referem ao mesmo ofício A mesma pessoa Então embora apareça aqui Dependendo da sua versão Termos como bispo Como anciãos Como pastores Os irmãos poderão ver Que todos esses termos Se referem a mesma pessoa A pessoa do pastor Quando chegaram Paulo disse-lhes Bem sabeis Que de modo Tenho vivido entre vós O tempo todo Desde o primeiro dia Em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor Com toda humildade E com lágrimas E provações As quais me sobrevieram Pelas cilaras dos judeus Não me esquivei De vos anunciar Nada que fosse benéfico Ensinando-vos Publicamente E de casa em casa Testemunhando Tanto a judeus Como a gregos O arrependimento Para com Deus E a fé Com nosso Senhor Jesus Cristo Agora Impelido pelo Espírito Vou para Jerusalém Sem saber O que acontecerá ali Se não Aquilo que o Espírito Santo Me garante De cidade em cidade Dizendo que prisões E tribulações Me esperam Mas em nada Considero a minha vida Preciosa Para mim mesmo Contanto que eu Complete a minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça de Deus E agora sei Que nenhum de vós Por entre os quais Passei pregando O reino de Deus Jamais tornarável Meu rosto Portanto No dia de hoje Eu vos afirmo Que estou limpo Do sangue de todos Porque não deixei De vos anunciar Todo o propósito De Deus Portanto Tende cuidado De vós mesmos E de todo o rebanho Sobre o qual O Espírito Santo Vos constituiu Bispos Para pastoreardes A igreja de Deus Que ele comprou Com seu próprio sangue Eu sei Que depois da minha partida Lobos cruéis Entrarão No vosso meio E não pouparão O rebanho E que dentre Vós mesmos Se levantarão homens Falando coisas distorcidas Para atrair os discípulos Para si Portanto Estáis atentos Lembrando-vos Que durante três anos Não cessei Dia e noite Com lágrimas De aconselhar Cada um de vós Agora pois Consagra-vos a Deus E a palavra Da sua graça A aquele que é poderoso Para vos edificar E vos dar a herança Entre todos os santificados De ninguém cobissei prata Nem ouro Nem roupas Vós mesmos Sabeis que estas mãos Supriram as minhas necessidades E as dos meus companheiros Em tudo Vos dei exemplo De que deveis trabalhar assim Afim de socorrer dos doentes Recordando as palavras Do próprio Senhor Jesus Dar É mais bem-aventurado Do que receber Depois de dizer isso Ajoelhou-se E orou com todos eles Amém irmãos? Um texto bonito Mas ao mesmo tempo Um pouco triste Essa despedida de Paulo No restante do capítulo Os irmãos podem ver Que as pessoas choram muito Agarram Paulo Beijam Se despedem dele Porque sabem Que não o veriam novamente Paulo foi para Jerusalém Passou lá alguns anos preso Sendo julgado aqui Julgado de outro lado Por Félix Por Festo Pelo Sinédrio Até que finalmente Ele apelou a Roma Apelou a César Foi levado a Roma Onde ficou ali algum tempo Antes de ser decapitado A mando do Imperador Nero Olhando para esse texto O que que ele ensina Sobre o ofício do pastor? Sobre quem é o pastor? E aquilo que o pastor deve fazer? Primeiro Os versículos de 12 a 21 De 18 a 21 Quando Paulo fala Que ele os anunciou Que ele serviu com toda humildade Isso revela um pouco Da vocação do pastor E é importante Nós termos em mente Que o pastor Não é simplesmente Aquele que prega Não é simplesmente Aquele que aconselha Aquele que ensina Pastor é um ofício É um oficial Como batistas Nós aprendemos Que a igreja tem dois oficiais Os diáconos E os pastores E o próprio apóstolo Paulo Escrevendo para Timóteo Disse que aquele que almeja O episcopado Aquele que almeja o pastoreio Grande coisa almeja E logo em seguida Paulo começa a destrinchar Uma série de pré-requisitos Que o candidato Que é aquele que quer ser pastor Deve se enquadrar Deve ter Para seguir no ministério O marido de uma só mulher Alguém que não adeda ao vinho Que não contém Que não há alguém irado Que não fique em contendas Alguém que não há ganancioso Alguém que cuide Da sua própria casa Da sua própria família Que tem os filhos em obediência E começa a colocar Uma série de coisas Olhando para esse texto Que Paulo fala aqui Para esses líderes de Éfeso E também para aquele lá Em 1 Timóteo Quando ele dá essas orientações Sobre as características Dos pastores Nós temos em mente Que ser pastor Não há para qualquer um Temos ter em mente Que é Deus Quem escolheu E trabalhou E vocacionou Aquelas pessoas Que deu dons e talentos Para que aqueles homens Pudessem liderar O seu rebanho Aqui na terra Homens Não no sentido abrangente No sentido restritivo mesmo Homens Do sexo masculino Que lideram a sua casa Que não são cobiçosos Que a igreja Olhou neles E viu ali Olha Aquele homem Aquele rapaz Tem características Que se enquadram Com aquilo que a Bíblia Diz Vamos conversar Vamos orar Esses homens Que almejam o episcopado É por isso também Que o próprio apóstolo Paulo Disse para Timóteo Olha Timóteo Quando você for colocar Novos líderes Novos homens Fieis Idôneos Não ponha as mãos Precipitadamente Sobre ninguém Ou seja Não ordene ninguém Sem antes avaliar Sem antes pensar bem Trazendo para o nosso contexto Aqui da Convenção Batista Brasileira Tudo que acontece Para alguém se tornar pastor Ele precisa ser crente Já há algum tempo Depois ele é enviado Pelo seminário Onde ele passa Três ou quatro anos Levando uma carta De recomendação Do pastor Todo semestre Depois que ele se forma A igreja local Ou a igreja que o enviou Para o seminário Ou a igreja em que ele está Fazendo algum trabalho Algum projeto Algum voluntariado Observe que ele realmente Tem de fato As características Que Paulo elencou Para Timóteo Então essa igreja Vai pedir o concílio Vai pedir a ordenação Desse candidato Irá ser passado Pela assembleia A maioria deve concordar A maioria da igreja Concordando O pastor Ou o presidente da igreja Vai enviar Para a ordem dos pastores Batista do Brasil Um requerimento Eles vão organizar Um concílio Já que a igreja Quer que aquele rapaz Seja ordenado Vão pedir seus documentos Para ver se ele não Deve nada à justiça Se ele não tem Nenhum outro problema Vão pedir uma carta De recomendação Dos pais Do pastor Ou da esposa Depois disso Vão marcar um concílio Onde aquele candidato Será sabatinado Com perguntas teológicas Sobre questões Essenciais para a Bíblia Se ele for aprovado Pelo concílio Aí sim Haverá o culto de ordenação Onde os demais pastores Colocarão a mão sobre ele E a igreja Ordenará aquele rapaz A autoridade O ofício De pastor Pastor não é apenas Cuidar Não é apenas pregar Da aula Muitas pessoas fazem isso Mas o pastor É um ofício Um oficial Alguém que Deus Separou e escolheu Para servir a sua igreja Para liderar O rebanho de Cristo Aqui na terra Enquanto nós Nos encontramos com ele Que é o supremo pastor Nos versículos De 22 a 23 Continuando o texto Nós temos a dependência Do pastor Alguém que vive Na dependência Do Espírito Santo Viver na dependência Muitas vezes Nos vem à mente Aquela ideia errada De que alguém Que não tem certeza De nada Alguém que não sabe O dia da manhã Porque hoje ele está Em uma igreja Em uma cidade Em uma realidade Depois surge um convite E ele vai para outra cidade Muda a sua vida Muda o trabalho Muda a escola dos filhos Vá para uma outra realidade Se envolve com um ministério Diferente Com desafios diferentes Não sabe como será O seu sustento Não sabe como são Aquelas pessoas Vai levar anos Para se adaptar E quando se adapta A aquela igreja local Logo ele vai Para outro local Para outra igreja E tem que se adaptar Novamente àquela realidade Mas na verdade Meus irmãos Viver na dependência Do Espírito Santo Não é ter uma vida De incertezas Contra o futuro É ter uma vida De certeza De certeza Que não importa O que aconteça Aqui na Terra Cristo Estará na nossa frente Deus estará Nos sustentando Deus estará cuidando De nós Se confiamos E acreditamos Realmente Que existe um Deus Soberano E que nos ama Viver na dependência Dele É a melhor coisa Que existe Viver na dependência Do Espírito Santo Não é uma vida De incertezas Mas uma vida De certeza Certeza Que está sendo cuidado Certeza Que está sendo protegido Certeza Que não vão faltar Roupa Alimento E nada Para suprir As necessidades Mais básicas Certeza Da vida eterna Que quando o supremo Pastor Que é Cristo Se manifestar Ele receberá Recompensa Por tudo aquilo Que ele fez na Terra Essa é a dependência Do pastor A dependência Do Espírito Santo Não a dependência Do Estado A dependência De empresários De dinheiro De poder político De diplomas Mas a dependência Do Espírito Santo De Deus Que separou Aqueles homens Que os capacita E que está cuidando Nele Tanto agora Nesse momento De pandemia Onde muitos Têm se reinventado Gravando Sem poder visitar Tomando cuidado Quando fazer alguma coisa Ou outra Mas Deus tem cuidado De cada um desses homens E de toda a sua família Viver na dependência Do Espírito Santo Não é uma vida De incertezas Há uma vida De certeza De certeza Do cuidado De Deus Nos versículos 25 A 28 Nós temos A mensagem Do pastor Então percebam Falamos da vocação Do pastor Aquele que é escolhido Que foi vocacionado Aquele que é um oficial Que agora Vai viver Na dependência Do Espírito Santo E que agora Ele vai pregar Vai ter um ministério E vai ser sustentado Por Deus Através disso Nos versículos 25 a 28 Paulo destaca Que ele está limpo Do sangue Daquelas pessoas Que ele não deixou De anunciar Nada sobre Cristo Sobre Deus Para eles Não deixou De anunciar O evangelho Para eles Cristo Cristo Jesus É a mensagem Do pastor Não é a sabedoria Humana Não são as fábulas Não é a tradição Não é a ciência Não é a política A sociologia É o evangelho De Jesus Cristo O evangelho Que tem poder Quer conversar Com seu pastor Ele vai conversar Com você Porque você Porque você É a sua ovelha Sobre filmes Sobre esportes Sobre qualquer outra coisa Mas que a ver Se o pastor Feliz Vibrando Com uma conversa Converse sobre Cristo Sobre o reino de Cristo Sobre a igreja de Cristo Sobre os desafios Do cristão Os olhos Eles vão brilhar De alegria Porque Cristo É a mensagem Do pastor Por isso Que nós devemos Também orar Por eles Para que Deus Esteja dando forças Em um momento Que somos atacados Com tantas informações De todos os lados Que eles continuem Firme Olhando para o autor E consumador Da nossa fé Pregando aquele evangelho De Cristo Jesus Deus nos deu Pais Pai e mãe Que nos orientam Que nos ensinam Nos deu governantes Para evitar que façamos Crimes e coisas erradas E Deus nos deu Pastores Que são autoridades Autoridades espirituais Para que esses pastores Nos ensinem Sobre Cristo Jesus Não apenas Sobre informações Sobre teologia Mas que nos ensinem A copiar O caráter De Cristo Jesus Nas palavras Que o próprio Apóstolo Paulo disse Sejam meus imitadores Assim como eu sou De Cristo Jesus O pastor vocacionado Vive na dependência Do Espírito Santo Prega a Cristo E tenha o seu Ministério atuante Os versículos 29 A 31 Paulo descreve Alguns desafios Que aqueles líderes Que estão ali com ele Irão enfrentar Paulo fala dos lobos Paulo que fala Que dentro deles Surgirão lobos Que cruéis Que não vão poupar O rebanho Estáis atentos Lembre-se Daquilo que eu falei Para vocês Durante três anos Não se esqueçam Alguns teólogos Costumam dizer Que a pregação No púlpito E o aconselhamento Individual São as tarefas Mais importantes Do pastor E talvez sejam Mas o ministério Do pastor Como um todo Vai muito mais Do que pregar Do que aconselhar Exige vigilância Estar atento Às crises Antecipar Os problemas Blindar O seu rebanho E olha meus irmãos Como experiência pessoal Nesses últimos anos Que tenho Vivido mais intensamente Com muitos pastores Sou testemunha De como eles têm Protegido o rebanho De como eles têm Afastado os lobos Muitas vezes As ovelhas nem sabem Algum perigo Que surgiu Na própria igreja Algum perigo Em alguma igreja Ao redor Algum perigo De que surgiu Em outro país E está chegando Agora no Brasil Algum movimento Alguma heresia Alguma pessoa Com más intenções E o pastor Percebe isso antes E ele blinda As suas ovelhas Ele protege O seu rebanho E muitas vezes A ovelha nem fica sabendo Mas ele está ali Protegendo Cuidando Servindo Estando atento Para aquilo que pode surgir Ele protege O seu rebanho Pastor aquele Que vai aconselhar Que vai orar E que vai servir Mesmo aqueles irmãos Que não gostam dele Que tem alguma antipatia Por ele Que preferem O outro pastor Que veio antes Ou de outra igreja Isso aquilo Mas ele estará lá Servindo Ajudando Muitas vezes O pastor vai tomar Decisões sozinho E não será compreendido Por conta disso Como acontece Com todo bom líder Que muitas vezes Toma uma decisão É criticado Ou incompreendido Mas um pouco mais adiante Percebemos Que aquela decisão Foi correta O pastor Se expõe a perigos Toca o telefone De madrugada Na casa do pastor Ele atende o telefone Uma tragédia Alguém faleceu Alguém está preso Algum acidente Alguma coisa Quem vai contar A notícia Para a igreja Quem vai contar Para a mãe Para a esposa Para os filhos É o pastor Pessoas que estão Visitando a igreja Que são envolvidas Com criminalidade Se convertem Estão com medo De chegar ao seu chefe Seu chefe do crime E falar que agora São crentes Eles vão lá E buscam o pastor E o pastor ora E vai até eles Uma pessoa Que chega em condições Deploráveis Tentando suicídio Mergulhar na depressão E essa pessoa Pede ajuda Ou o pai liga Ou o irmão liga Pastor socorre aqui E o pastor vai Muitas vezes Sem saber ao certo O que fazer Mas sabendo Que na dependência Do Espírito Santo Ele os ajudará A fazer tudo O que for necessário O pastor Que muitas vezes Expõe sua família A esposa do pastor Os filhos do pastor São o tempo todo Visados pelos demais Da igreja Está vendo O que o filho do pastor fez Está vendo A esposa do pastor Não entrou Entrando no mérito Agora Se isso é certo Ou errado Mas isso acontece Se você tem um pastor Na sua família Você sabe muito bem E ao mesmo tempo Ele cuida Da sua família Ele administra isso Cuida daqueles Que falam da sua família Cuida da família Em casa Cuida da família Na igreja Pacifica Está o tempo todo Cuidando Cuida do rebanho Cuida do ministério Cuida da sua família Na carta de Paulo A Tito Na carta que Pedro escreveu Eles falam Que o ministério Do pastor Deve ser Deliberado De boa vontade De boa vontade Os pastores terrenos Receberão A coroa Receberão A recompensa Os versículos 32 a 36 Meus irmãos Nós temos O sustento Do pastor Primeiramente É bom lembrarmos Que a graça De Deus Atua constantemente No ministério Do pastor E de todos Os crentes A graça Que o salvou A graça Que o auxilia Na santificação E a graça Que lhe garante A vida eterna Que lhe garante A glorificação Essa graça Está ali Constantemente Quando o pastor Tem dúvidas Se sente fraco Tem medo De alguma coisa Ele não Se agarra No seu ministério Por ele ser forte Por ele ser bom Por ele ter conhecimento Mas ele se agarra Na graça De Cristo Jesus Na graça De Deus Que o chamou E o que o vocacionou A esta convicção Que faz com que os pastores Aguentem toda a carga Do ministério Essa convicção Que os auxilia Que os ajuda A graça De Deus Está constantemente Na vida Dos nossos pastores Mas além da graça De Deus Existe também O sustento Da igreja Que faz parte Do sustento Da graça de Deus Apóstolo Paulo Foi talvez O líder Que mais ensinou Os cristãos Do primeiro século De que a igreja local Deveria sustentar O seu pastor Paulo escreveu Nos Coríntios Ele falou Olha Um soldado Conocialista Ele não trabalha Para se sustentar Ele é sustentado Pelos outros Alguém que cuida De uma vinha Que tem ali Alguma árvore frutífera Ele também Se alimenta Ele colhe Aqueles frutos Faz uso deles Alguém que cuida De um rebanho Também se alimenta Do leite Da lã De tudo mais E logo em seguida Paulo usa aquele versículo Muito famoso Entre nós Que aqueles Que anunciam O evangelho Devem ter bem Viver Do evangelho Apóstolo Paulo Também disse Que os pastores Que administram bem A igreja E que se dedicam A palavra E a doutrina Devem receber Dobrados honorários Agora é interessante Que o mesmo apóstolo Paulo Que ensinou Tanta gente Tantos irmãos nossos A sustentarem os pastores E a cuidarem deles Era um construtor De tendas E o próprio livro De Atos Fala sobre isso E é por isso Que ele fala Olha Vocês são testemunhas Que essas minhas Próprias mãos Trabalharam Que eu não cobissei ouro Nem prata Nem lã Nem nada Que eu trabalhei Pelo meu sustento Isso é muito interessante Por que que um homem Que ensinou tanto Sobre a necessidade Da igreja sustentar O pastor integralmente Trabalhou parcialmente Levantava o seu sustento Porque Paulo Meus irmãos Embora soubesse Da importância Da necessidade Da igreja sustentar O pastor Não fazia do dinheiro Empecilho Para pregar o evangelho Ai de mim Se não pregar o evangelho Disse ele Pois sobre mim Cai esta obrigação Ai de mim Se não pregar o evangelho Ai de nós Paulo Não cobrava Para pregar Paulo Não apertava A igreja Para receber dinheiro Não brigava Por salário Mas ensinava Suas igrejas A sustentarem Os pastores Paulo Se tivesse Entre nós hoje E recebesse Algum convite Para pregar Provavelmente ele viria Não cobraria nada Mas provavelmente Se a sua igreja Convidasse Algum outro pastor Para pregar lá Ele daria uma oferta Para aquele pastor Mas Paulo sabia Que embora a igreja Tivesse Tenha a obrigação De sustentar o pastor O dinheiro Não pode ser empecilho E é por isso Que os pastores Que vivem na dependência Do Espírito Santo Mesmo quando não ganham Salários regularmente Ou bons salários Deus não permita Que eles falte nada Deus lhe dá talentos Dá condições Para que eles Cresçam Se desenvolvam Ou trabalhem Em outras áreas Bom seria Se todos Fossem sustentados Pelas suas igrejas E por isso Também que a nossa igreja Local Auxilia outros pastores Auxilia Igrejas pequenas Mas isso A questão financeira Nunca pode Nunca deve ser Um empecilho Para a pregação Do evangelho E o terceiro elemento Do sustento do pastor É oração Billy Graham Provavelmente todo mundo Que está ouvindo Já ouviu falar sobre ele Um dos maiores evangelistas Se não o maior evangelista O que alcançou O maior número de pessoas Em toda a história Do cristianismo Disse certa vez Se ele soubesse Que ele teria Mais três anos de vida Ele passaria Dois anos orando E um ano evangelizando O dobro de tempo Que ele coloca Para evangelizar Ele disponibiliza O dobro de tempo Para orar A oração do pastor Comunhão com Deus Falar com Deus Muitas vezes As orações Anominalmente Por cada uma De suas ovelhas Muitas vezes As orações São regadas a lágrimas São orações De alguém Que não sabe O que fazer São orações De alguém Que não sabe Em quem confiar De não sabe Que palavras Já De como ajudar Mas a oração Nos coloca Em comunhão Com Deus Nos faz conversar Com Ele Insistindo Como aquela viúva Insistiu Para aquele juzinico Na parábola De Cristo Jesus Buscando a Deus Em oração Pedindo sabedoria Como agir Numa pandemia Como agir Nas voltas Dos encontros Dos cultos Como cuidar Da família Como fazer Com que os familiares Entendam O meu ministério Como orientar Aquelas pessoas Que mal conheço Como cuidar De dez Vinte Trinta Cem Quinhentas Oitocentas ovelhas Como tomar decisões Sábias Como saber Em quem confiar Como estar Ano após ano Pregando Uma, duas Às vezes Três vezes Por semana De onde vem a mensagem Comunhão com Deus Oração com Deus Dependência Intimidade Deus vocacionou O pastor E esse pastor Vai passar a viver Na dependência dele Viver na dependência De Deus Esse pastor Vai começar a pregar E viver o ministério Com os olhos Em Cristo Jesus E esse pastor Será sustentado Pela graça Financeiramente E em oração Pela igreja Por Cristo Jesus Através da igreja Por Cristo Jesus Através da igreja Percebem como a coisa Vai crescendo Ele é um vocacionado Ele é um major episcopado Ele esteve lá Servindo com humildade Ele passou a viver Na dependência Do Espírito Santo Vivendo nessa dependência Ele conseguiu atuar Em seu ministério Defendendo as ovelhas Do lobos Pregando Ensinando Conseguiu ensinar Cristo Jesus Como sua mensagem E fazendo isso Ele foi o tempo todo Sustentado Em seu ministério Apóstolo Paulo Mas também Todos os nossos pastores Do Brasil E do mundo Agora meus irmãos De ovelha para ovelha Quais são as implicações Que isso tem para nós A Bíblia fala bastante Sobre o pastor Em Atos Em Coríntios Timóteo Tito Principalmente Em Pedro Em Hebreus Então devemos pregar Devemos ensinar isso Mas sabendo O que a Bíblia fala Do oficial pastor Daquele que foi escolhido Que foi capacitado Por Deus Que vive na dependência Do evangelho Da igreja Do reino Quais são as implicações Disso para nós Eu separei Três pontos A obediência E respeito Primeiro ponto Segundo ponto A confiança E o terceiro ponto A dar ouvido Ao pastor Vamos ouvir O que os pastores Têm a dizer Obediência E respeito O pastor É uma autoridade E nós devemos Dar crédito Obedecer Respeitar E confiar Toda autoridade Sejam os médicos Os policiais Os professores Pai e mãe E devemos confiar De igual maneira Obedecer De igual maneira Respeitar De igual maneira Os nossos pastores Então meus queridos irmãos O pastor Vai sim Influenciar Suas ovelhas Ele deve fazer isso Que tipo de líder Seria o pastor Se ele não influenciasse Influenciasse As suas ovelhas Ele vai influenciar Ele vai orientar Ele será avisado Deve fazer isso Deve agir assim Ele vai interferir Sim quando for necessário Ele Qualquer outro irmão Da igreja Quando for necessário Ou se for necessário Ele vai interferir Ele vai dar palpite Ele vai orientar Ele vai exortar Porque como a própria Bíblia Fala lá em hebreus Os pastores estão zelando Pelas nossas almas Pelas nossas almas Porque sabem Que darão contas Delas a Deus Como também está escrito Que os líderes Serão julgados Com maior rigor Já pararam Para pensar Na responsabilidade Que esses homens têm De cuidar Da noiva De Cristo Jesus De cuidar Do corpo de Deus De cuidar Das ovelhas Que são deles De apacentar O seu rebanho De aparar A responsabilidade Disso Para pensar Que aquilo Que o pastor Pode errar A repercussão Que vai ter A maneira como ele se expõe Os ataques Suscetíveis Que ele está Do mundo Da carne Do diabo Que responsabilidade O pastor tem E ele sabe disso E por saber Dessa responsabilidade A que ele atua De maneira zelosa Pelo evangelho De maneira amorosa Com os irmãos Buscando a Deus Em oração Pedindo sabedoria De como ajudar De como liderar Da melhor maneira possível E por atuar assim Por agir dessa maneira Nós devemos ter bem Confiança Aos nossos pastores Não espere O seu problema Explodir Ou se tornar Muito grande A ponto de ser Quase irreversível Precisou de ajuda Converse com o irmão Converse com o pastor Não tenha medo Eles não vão morder a gente Normalmente Nossos medos Em relação aos pastores É porque nós colocamos Nele E projetamos neles Características nossas Ah, o pastor Eu não confio Porque eu vou contar Meu problema pra ele Ele vai contar Pra outro irmão Provavelmente Nós faríamos isso Mas não Alguém que foi Vocacionado por Deus Olha, o pastor Ele não pede desculpa Será que é ele Que não pede desculpa Ou será que nós Se estivéssemos No lugar dele Não pediríamos desculpa O pastor É muito duro Não é amoroso Não tem empatia Será isso mesmo Ou será que nós Nós somos pessoas duras Porque ele não pede desculpa Porque ele não fez assim Porque ele não fez assado Mas ele conhece Outras realidades Então os conselhos E as orientações Requerem de nós Confiança Confiança Meus irmãos Porque quando Deus Chama um homem Para ser pastor Quando Deus O vocaciona Deus lhe dá Dons E talentos Deus lhe dá Saúde emocional Para ouvir Os podres Das suas ovelhas O pastor Fica chateado Quando ouvir isso É o seu rebanho São as pessoas Que ele cuida As pessoas Que ele ensina Ele sente isso Ele não quer Que aquelas pessoas Tomem decisões erradas Mas Deus lhe dá Saúde emocional Estrutura Saúde física Muitas vezes Deus lhe dá Costas largas Para aguentar As pancadas Deus lhe dá Empatia Lhe dá discernimento Para observar Aquilo que a maioria De nós não observamos A nossa confiança Nos pastores Não é porque Eles são pessoas Boas Ou capacitadas Ou estudiosas Mas a nossa Confiança Nos pastores É reflexo Da confiança Que temos Naquele que Vocacionou Os pastores Nós confiamos Nos pastores Humanos Porque eles Foram vocacionados Pelo supremo Pastor Que é Cristo Jesus Confiamos em Deus Que Deus é soberano Que Deus nos ama Que Deus Que é o melhor De nós Que Deus Faça com que Todas as coisas Cooperem para o bem Daqueles que o amam Então vamos confiar Nos homens Que esse mesmo Deus Escolheu Separou E capacitou Para nos liderar Não foi ele mesmo Deus Que nos prometeu Que daria pastores Segundo O seu coração Confiamos nesse Deus Ele tem colocado Homens fiéis Para servir O ser rebanho Para liderar O ser rebanho Para apacentar O ser rebanho Vamos confiar Nesses homens Não por conta Deles mesmos Mas porque confiamos No Deus Que o vocacionou Porque confiamos No supremo pastor Converse com seu pastor Sobre Cristo Sobre a sua vida Peça conselhos Peça orientação Ore por ele Queira saber Como ele está Se precisa de alguma coisa O que ele acha disso O que ele acha daquilo Dê ouvidos A seus pastores O que os pastores Têm a dizer Estudando Para esse sermão Lembrei de uma experiência Que aconteceu Há mais de dez anos Eu estava na quinta série E um professor Agnóstico Tinha pedido Para que nós E os demais Colegas da sala Das suas turmas Fizéssemos uma pesquisa Sobre criação E evolução Ele pediu Para que nós Entrevistássemos Duas pessoas A opinião delas E colocássemos Também a nossa opinião Poderiam ser Dois evolucionistas Dois criacionistas Um de cada Enfim E uma das pessoas Que eu fui perguntar Foi o pastor Cheguei para o pastor Israel Conversei com ele Ele disse Que não ia me dar Resposta naquele momento Ia redigir um e-mail Enviar para os meus pais Para que eles Imprimissem E levassem Para o professor Minha mãe até perguntou Pastor Precisa disso tudo mesmo? E ele disse Eu não sei O que esse professor quer Então Eu vou fazer uma resposta Bem elaborada para ele Olha o discernimento Foi lá Escrever o e-mail Cheguei lá Com a folhinha Nexer no trabalho E levei para aquele professor A opinião Do meu pastor O que os pastores Têm a dizer Então queremos ouvir Sobre O que os médicos Dizem O que os advogados Dizem O que os intelectuais Dizem O que as autoridades Dizem Mas será que queremos Ouvir aquilo Que os pastores Dizem? Por que quando vamos Comprar um livro Um DVD Ou vamos numa palestra Sobre felicidade Sobre relacionamento Conjugal Sobre criação De filhos Sobre saúde Financeira Sobre saúde No lar Sobre conhecer A si mesmo Um relacionamento Interno Conhecer quem você é Por que compramos Livros DVDs E vamos em congressos E conferências Para ouvir ímpios Falando sobre isso Existem tantos pastores Especializados Em aconselhamentos Tantos teólogos Com conhecimento Tão vasto E por que nós Procuramos ímpios Para nos aconselharmos Para nos orientarmos Sobre determinados assuntos Por que nós vamos Atrás dos homens de Deus Das autoridades espirituais Daqueles que Deus Ocacionou Daqueles que estão Nos apacentando Vamos dar ouvido Aos pastores Vamos ouvir O que eles têm a dizer Vamos ler Aquilo que eles Estão escrevendo Vamos ouvir Aquilo que eles Estão pregando Que estão anunciando Vamos observar As suas vidas Querido pai Querida mãe Como você tem ensinado O seu filho A confiar no pastor A ouvir o pastor E a respeitá-lo Mais do que dizer Que ele deve ouvir Confiar e respeitar Você deve ouvir Confiar e respeitar O seu pastor O exemplo fala Muito mais alto Nessas horas Como estamos ensinando Os nossos amigos Que muitas vezes Nem crentes são Sobre os pastores Estamos criticando Os pastores Na frente deles Estamos falando De como eles foram Importantes E nos daram Algum conselho sábio Qual a visão Que nós estamos passando Dos nossos irmãos Em Cristo Do nosso reino celestial E dos nossos líderes pastores Para aqueles que nem crentes são Vamos dar ouvido Aos pastores Vamos ouvir O que eles têm a dizer Vamos sentar E assistir Para aprender com eles Vamos dar ouvidos O que os pastores Dizem sobre isso Sobre aquilo Homens vocacionados Que vivem na dependência Que pregam o evangelho Que atuam no ministério Constantemente Que são sustentados Por Deus Através de suas igrejas E ovelhas Que respeitam Que honram Que obedecem Que confiam Que dão ouvido A esses homens Foi assim que Cristo Jesus Planejou a sua igreja E falando em Cristo Jesus O Supremo Pastor Quero concluir Que enquanto nós não vemos Face a face O Supremo Pastor Que é Cristo Jesus Vamos tratar de igual forma Com reverência Com respeito Com confiança Aqueles que o estão Representando aqui na terra Assim como não é possível Você amar o noivo Jesus Sem amar a noiva igreja Não é possível Você se submeter Ao Supremo Pastor Cristo Jesus Sem se submeter Ao pastor local Aqui ou em outra igreja Vamos orar meus irmãos Rapidamente E logo em seguida Nós cantaremos o hino Senhor nosso Deus Amado Pai Muito obrigado Por mais um dia de vida Por mais uma vez Estarmos Mesmo que à distância Meditando na sua palavra Nos seus ensinos Pai agradecemos Pela vida de cada pastor Aqui em nossa igreja local E tantos outros Da Convenção Batista Brasileira E de outros lugares O momento difícil Estamos passando Mas pedimos Que o Senhor Dê sabedoria E tranquilidade Para que esses pastores Tomem decisões E façam coisas corretas O Pai Tem misericórdia Do seu povo Aqui na terra Tem misericórdia Das nações Daqueles que estão doentes Daqueles que estão lutados Em um momento difícil Que estamos passando E nos ajude Senhor A percebermos os tempos A discernirmos os dias Ao Pai E agimos de acordo Com sua vontade Nos dê sabedoria Até bem ao Pai Para que quando voltarmos A nossas atividades E não sabemos Quando ou como Possamos voltar De maneira sábia Pai Abençoe os pastores Para que continuem Firmes Atuantes Fervorosos No seu caminho No seu evangelho E cuide de cada um De nós também Para que possamos Respeitar Obedecer Confiar E dar ouvidos Muito obrigado Pelo seu amor E pela sua misericórdia Para conosco Esta é a nossa oração Em nome do Supremo Pastor Cristo Jesus Amém Cristo bom Mestre Eis meu querer Tua vontade Tua vontade Sempre fazer Fazem-me forte Para resistir Duras fraquezas Que possam vir Cristo bom Mestre Eis meu querer Eis meu querer Eis meu querer Mas santidade De vida De vida Vem Faz-me firme Cristo bom Mestre Cristo bom Mestre Cristo bom Mestre Eis meu querer Venha Todas o desejo Todas as minhas Todas as minhas causas vencer Vaz me Torqueiro George avo Para lutar, para a vitória, sempre ganhar. Meus queridos irmãos, estamos finalizando nosso culto nesta noite. Gratos a Deus pela palavra recebida, por esse momento especial de alegria em nossos corações, de gratidão a Deus, quero convidá-los a orar neste instante, encerrando o nosso culto. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai, nós agradecemos, querido Deus, por tudo que recebemos neste domingo. O nosso culto pela manhã, o nosso culto agora, e ao encerrarmos, ó Deus, nós queremos expressar toda a nossa alegria e gratidão ao Senhor pelo alimento que a nossa alma recebeu neste dia. Obrigado por Tua palavra, Senhor. E ao despedir-nos, rogamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor nos conduza em todos os nossos afazeres, aqueles que já podem trabalhar, que o Senhor os abençoe, e aqueles que ainda precisam ficar em casa, que a Tua presença consoladora, provedora, esteja com cada um também em suas casas. Ó Deus, toma a Tua igreja, as Tuas igrejas, o Teu povo, em Tuas mãos e abençoa-os, ó Deus, para a glória do Teu santo nome e para a edificação do Teu povo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo e a alegria no Teu santo Espírito, seja com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Queridos irmãos, encerramos o nosso culto. Você é convidado a acompanhar os nossos trabalhos diariamente, como vocês já sabem, a nossa igreja realiza encontros, na página do Facebook nós temos as nossas lives, e quarta-feira e domingo, como vocês já sabem, o nosso culto, como acabou de acontecer agora. Desejamos encontrar vocês em nossos encontros, e que seja bênção na vida de todos nós, tenham todos uma boa semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.